Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar trazendo um vídeo de como estar removendo os aplicativos conectados à sua conta Google. E é um vídeo bem simples, pessoal. Acredito que muitos desconheçam dessa função, então estarei mostrando essa dica para vocês. Estarem removendo os aplicativos conectados à sua conta Google. Eu vou estar testando o Poxx3 Pro e estarei mostrando o passo a passo a seguinte. Então vamos lá. Primeiramente você vai estar vendo em configurações. Vindo aqui você vai estarecendo até achar a aba do Google. Aqui no celular de vocês, como vocês podem ver. Vou estar clicando aqui. Vai estar abrindo as opções da conta. Vou estar vindo em todos os serviços. Vindo aqui, vou estar vindo em configurações de aplicativos. Vou estar vindo em apps conectados. Chegando aqui, vocês podem ver que até então eu só tenho um app logado na conta, que é o jogo aqui. Então, eu vou estar desinculando ele da conta. Vou estar vindo aqui, nessa opção de escolher todas as conexões atuais com o aplicativo. Vou estar vindo e vou estar confirmando. Sua conta não está mais conectada. Aparecendo essa mensagem sem ver que deu certo. E pronto, pessoal. Vocês podem ver aqui que ele já sumiu dessa aba de aplicativos conectados e ele não está mais logado na minha conta. Ou seja, ele foi removido. E o vídeo é basicamente esse, pessoal. Você pode estar falando de todos os aplicativos que tenha a sua conta Google logada a eles. Então, rapidamente, você pode estar removendo. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. E valeu! E valeu! E valeu!